Boa noite, novas colegas, vereadores, senhora presidente, auditório presente. Quero aqui saudar a presença do nosso amigo Valir. Quero mandar aqui um forte abraço a todas as pessoas da região do São Bento, Mocó, Lagoa do Estaleiro, Volta, nosso querido povoado de Santa Luzia, também a Malhada Nova, Queimadinha, Brava, Navegante, Embar, e principalmente aos quatro cantos do nosso município. Um forte abraço também aos nossos amigos do nosso querido distrito de Nova Cruz, que se sintam todos abraçados, seu amigo e o vereador. É mais conhecido por Tony. Quero aqui, novas colegas, iniciar a cobrança que o povo nos faz. Cobrança essa a respeito do abastecimento de água às pessoas carentes do nosso município, principalmente as pessoas da zona rural. Pergunto, cadê os carros-pipos do nosso município? Cadê o caminhão do Parque 2 que desapareceu? Pessoal, novos colegas, pessoas, quando a gente chega na Feira Livre de Nova Cruz, que é o pessoal mais da Catim, que é o pessoal mais sofrido, é cobrado, a cobrança é grande. E eu sinto aqui que os mais cobrados aqui, que estão no dia a dia, somos nós, o vereador que está mais presente ali, o vereador Isaac, o vereador Adenô, pessoas que dizem que tem mais de cinco, seis meses pedindo. Leva a xericos do seu documento, eles pedem de novo e aonde é que vai o documento desse pessoal. Bora aí, seu prefeito. Os patrimônios do município estão aí. O povo precisa, o povo já pede tão pouco. E a pior, água, água é vida. Ninguém vive sem água. Vê se levanta a cabeça, tira essa bunda dessa cadeira que está aí sentada, e levanta e peça àqueles representantes que se preocupem, principalmente com o povo mais pobre da nossa terra. Eu vi aqui, numa sessão passada, onde as pessoas aqui falaram aqui de um consórcio chapada forte. O consórcio que você faz um levantamento aqui, até a presidente deu valor, pelo atendimento que o município já pagou, foi muito pouco o que Macajuba recebeu de volta. Foi falado aqui de duas mortes. Mas se você botar aqui, quase três anos, chega a quase 100 mil reais que o município já desembolsou para fazer parte desse contrato. Quem é que está levando vantagem? Macajuba, com certeza, nosso povo não está levando vantagem. O dinheiro é do povo. Cada centavo que você tira, faz falta para nossas pessoas carentes do nosso município. Você passa de atender, de dar um remédio, de ter uma pessoa chegar e ter um remédio na farmácia. Agora, eu digo sim, consórcio, contrato, que o município investiu, bem investido, investiu e foi bem investido, foi na... ali, naquela... a clínica... bola clínica no município de Itaberaba. Aí sim, é um dinheiro, isso foi um compromisso, um contrato que o município ainda, administrado pelo... a ex-prefeita e o prefeito Murilo, fizeram... aí sim que nosso povo está sendo atendido. Mas esse outro, fazia como uma... teve um programa, esse outro, eu não tiro o chapéu. Eu vi aqui também, vereador Célio, aonde o vereador fez uma crítica a respeito do projeto do centro esportivo Fernão Díaz de Amado de Sampaio, onde o senhor contestou um projeto. Eu acho que nós estamos aqui no século XXI, porque a capital de Salvador não tem, e nosso município foi contemplado com uma coisa dessa, a paz era para se abraçar, aonde a vossa excelência disse, fazendo crítica de um salto de vara. Outro dia eu estava aqui, quantos jovens de cidades pequenas, tem um exemplo aqui, nas Olimpíadas passadas, uma pessoa carente de um município do estado, não me lembro se foi do Pernambuco, ganhou medalha de ouro. porque nosso município, aonde as pessoas chegam aqui no nosso município, nenhum município tem uma tem uma aqui um parque desse aonde nosso município você anda aí, nenhum município tem uma praça de eventos que nós temos. Sabe por que isso? Isso, nobre colega, porque administrador que olha para frente, administrador que olha o futuro, não vamos olhar só para os pés, não, não vamos olhar e dizer seu fulano município não tem, mas você teve condições de ter um projeto um projeto federal que poucos municípios recebeu e nós fomos contemplados com isso. Então, cada um de nós, macajubenses, temos que abraçar, quem sabe, nobre colegas, se não sai aqui do nosso município um jovem um jovem que possa representar a nossa macajubense, os nós macajubenses. Eu não posso também deixar aqui de falar a respeito da reforma da Secretaria de Saúde. a reforma da Secretaria de Saúde já nasceu cabelo, já caiu cabelo e eu acho que a reforma da Secretaria de Saúde, eu espero que não aconteça o que aconteceu, que na época o atual gestor era secretário, não pinte o piso de novo e diga que reformou. Mas cabe a nós, colegas, fiscalizar isso que é dinheiro do povo. Quero aqui mandar um abraço mais uma vez a todas moradores do povoado da Malhada Nova que amanhã começam os festejos do nosso município, penas, pena que quatro dias que foi divulgado a festa da Malhada Nova. Como já foi fala aqui, nosso nobre colega vereador com a sua banda Netinho Xodó vai estar lá amanhã fazendo levantar poeira e peço a Deus a cada um que brinque com responsabilidade, que curta o seu São João que o dinheiro é de vocês. Muito obrigado, boa noite e que Deus nos acompanhe. Obrigado.